Olha gente, essa daqui é a Maria Alice, foi, se eu não me engano, a primeira aluna que eu tive. Eu tive que ir lá na praça, a primeira aluna da praça. A senhora, a nonô, a pasta perninha. A Sônia que foi embora. A Sônia tá morando na praia, né? Mas é o meu objetivo. Estica esse braço lá em cima, respire bem fundo, aproveita esse ar. A gente perde até o ritmo. Perde, né? É, não pode demorar. Olha gente, agora tá nascendo coisa branca ali. Uma escolinha branca, não pode demorar. Ali, ó. Troca, faz aquilo. Eu não sabia que tava essa planta. Saúde! Joga lá atrás. Olha só, cuidado com a bola aí, parceirinho. Aí, desce lá. Não, a praça não é nossa. A praça é de todo mundo. Só tem que tomar cuidado pra não bater com a bola na mulherada. E aí, dá um pouco. A gente pode tomar cuidado pra não bater lá agora. Deixa com a... Fazer com a... Fazer com a bola aí. Mantenha lá embaixo um pouquinho. Puxa a perna direita. Lembrando que nós vamos fazer exercício pras pernas hoje, tá? Segura. Vai sair sem dor na perna. Vai sair sem dor. É isso aí. Puxa lá outra. Puxa a ponta, maravilhoso. Segura lá. Fica essa batata na perna. Aí, troca de lado. Isso. Aí, passa. Cobra lá. Segura lá embaixo. Foca um pouquinho. Empurra o joelho lá pra trás. Aí, jogou lá atrás o pé. Força bem pra alugar a perna. Estica pra frente. Aí, troca de lado. Vamos lá. Fica lá. Estica. Aí, volta pra frente. Puxou dois. Fica mais um pouquinho. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Aí, subiu. Esticou. Segura lá. A mão pra lateral. Aperta o bumbum. Aí, trocou. Aí, joga pra trás. E aí, voltou. Puxou. Relaxa o ombro. Não deixa assim não. Abaixa. Do outro lado. Puxa em baixo. Rola atrás. Puxou lá na frente. A mão também. A mão é pro lado de lá. A mão é pro lado. Troca o lado. Olha pra cá. Cotovelo lá em cima. Puxou. Troca de lado. Puxou. Isso. Toma louco um pouquinho aqui. Não vai ter que estar aqui. A locomora. Aí, balançou. Puxou. Isso. Vai. Lembrando que cada um tem que fazer dentro do seu limite, tá? Se puder passar um pouquinho, tá bom. Só um pouquinho. Aí, vai. Vai. Puxa. Seis. Puxa pro lado. Inspira. Sobra. Mantenha a barriguinha presa. Isso. Joga lá na frente. Tira. Sobra. Inspira. Sobra. Lá embaixo. E vai. A sua piscina. A sua piscina. Continua. Você está focando direitinho. Aí, agora manda pra cima o braço. Isso. Vai. 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 Não vai puxar. Tem que orar. Aí, é bom. Não vai puxar. Olha. Aí. Tava fazendo saltinha. É, Lice. Está emudado. Já deu isso aí. Aí, agora só puxa a perna. E braço junto. Lá pra baixo. Lá pra baixo. Lá pra baixo. Vai. Vai. Aí. Solta bem Mais um pouco Puxa esse braço Açopa e espira Açopa e espira Cinco Toca o joelho Açopa Sempre quando subir o joelho, açopa Empurra lá Agora empurra pra baixo Empurra pra baixo Mais um oito Vai, vai, vai Cinco Puxa de novo Açopa e espira Vai Sopra Trocou pro lado Tira e sopra Tira Tira Joga na frente, vai Sem parar Barriga presa O tempo todo, hein Lá em cima Isso Isso Tira e sopra Inspira e sopra Puxa 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 o braço na frente Direita e esquerda Direita e esquerda, tá? Puxa o braço lá embaixo Isso Isso Sopra 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 Em cima Quem não tira Quem não tira, tira Isso Vai 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 Estão ganhando o bumbum Isso Isso Sopra Sopra Vai Vai Quatro Soca o joelho Vai Empurra o braço lá embaixo Sopra Isso Isso Tira e sopra Tira e sopra Aí Vai Você pode seguir o meu ritmo Pode seguir o ritmo Estou dando aqui bastante Chuta rosa Tá? Ó Cada um no seu ritmo Certo? Chuta Pergurado Não tem que ficar assim não, tá? Ó Aqui Assim Aí Chutadinho Empurra Empurra Isso aqui é hidroginástico Empurra Mas é hidroginástico Aparece Seis E mais pra frente, ó Chuta Empurra Oito Batei essa barriga lá atrás, hein? Segurou Vai Vai Vem aqui numa rola pra gente aqui na sua boca Vai Só a gente Só a gente A música é maravilhosa, né? Vai 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 Olha o meu carro aqui Vai lá em cima Barriga preta Isso 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 aqui é uma magia comigo Vamos imaginar que tem estéril aqui na frente, tá? Só não vai ter Vamos fazer igual É muito fácil Só vai, vai, volta, volta Vai, vai, volta, volta E vai, volta E a sobra, a sobra, a sobra, a sobra, a sobra Isso Bora, vai Sobra, a sobra, a sobra, a sobra, a sobra Vai, vai, volta Mais uma vez Trocou de lado e vai Isso, aí toca a perna Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda Vai trabalhar os dois, tá? Vai lá Atenção que eu vou trocar de perna de novo Sobra, vai lá e anda, 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 volta, volta Aí, direita, volta Direita, direita Vai, vai, vai Direita, esquerda, direita Vai, respira, vai E a sobra Cortei o giro dobrado O tempo todo, hein? Isso Mais uma troca Agora Trocou E um, dois Isso Segurou Esse é o primeiro passo Passinho dois É só isso, ó Só isso, ó Volta Vai Volta E aí vai trocar, ó Chuta 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 E o braço aqui, ó Puxa 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 Trabalha aí Você também Puxa Puxa Isso Vai 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 Sete Segurou Primeiro Anda, anda, volta, volta Anda, anda, volta, volta É isso aí A sobra Respira Trocou de lado Bom dia Vai É isso Vem fazer ginástica Vamos puxar assim, ó Puxa 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 Chuta Lá E um Não chute na preguiça Chuta Chuta Isso Sopra Puxa Puxa Inspira Sopra Puxa Inspira Inspira Segurou Agora Vamos começar Com a outra Peta, tá? Marchando Igual Se estiver Fazendo a corridinha Inspira E assopra Foi Voltou 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 Ah é Ela me falou Então conta bem, né? Vai 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 Eu fui lá Ela não está volando É Chuta lá Vai 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 Passou Nota Está certa Vai Vai Chega De trabalhar Vamos doblar lá Puxa A solta A solta Em cima Inspira A solta Sobra A solta Espira Inspira Vai Sempre o joelho Nobra Aqui E a bica é perto de casa, é clota de perna É dentro de perna, vem pela mão lá em cima Não entende, não tem um cego lá Ela não desce a escada, só está no trabalho Vai! Isso Pronto. Respira. Va, sobra, sobra, espira, espira. Fala, sobra, 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 espira. Sabe o que vocês estão fazendo corrida? Plata, salva, respira. V fertile. Segurou-se. Vamos ao passo três, tá? Olha lá, vai puxar Vai puxar Puxa Nossa senhora A gente não tem feriado, não tem nada Não tem Natal, não tem ano novo Vai Logo a possibilidade do bracinho, segurou, respirou Assopra Mais uma vez Assopra Beleza Mais uma vez Começa do primeiro, hein, vai Andou, 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 andou Assopra, assopra, espira Ah não, tá ótima 35 anos trabalhando, meu bem Tem que aposentar, trocou de lado Eu não vou aposentar, não, não Jamais Cuidado Aí, chuta lá Beleza Beleza Olha Isso Puxou lá atrás Eu errei, eu errei, tá gente? Eu errei o primeiro passo, tá? Eu errei Descebei Vai, caceta Vai, agora sete o passo É esse Chuta lá Chuta Mais um pouco Chuta Repete lá É ótimo Cacanhado Agora vai Balana verde é muito bom pra botar as suas articulações Pra tirar a mão Maravilhoso, né? Fica Fica Exatamente Bota a tristeza lá no chão pra gente fazer a ginástica Jogou Puxa lá Eu acho que a música pode tirar Pra sete ação não fica lá A gente não trava na gente Vou começar Vou começar Puxa 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 Vai Levante que o dedo vai trabalhar Busta Perna Do cumbum Do abdômen Subiu Atrás Eu errei Vai É o outro passo que já tava queria vir na cabeça Solta Solta Respira 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 Pera Analização Pela boca Vai Agora salve o gel Lá na frente Solta Sopra, respira, sopra, respira, sopra, isso, vai, mais um olho, vai, aí, isso aí, vai, 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 segura o fundo e fica, Bota só 5 minutos pra acabar essa parte, tá, vai, sopra, sopra, respira, já quer deitar, não, vai demorar ainda, vai, vai demorar, vai, vai, é quando a gente tá com vontade de descansar, é o que o negócio pega, chuta e volta, bora, valerinha, segue, vai, que a pouco a gente vai dar de maior, tudo de maior, bonitas, ó, vai, troca de lado, tem o nosso país que é maravilhoso, tem cidade que é melhor, viu, São Paulo tá ótimo, vai, todas as temperaturas do dia só, respira, bora Sebastiana, Sopra, sopra, respira, vai, vai, um, dois, vai, obrigado, eu já não tenho mais tempo, cinedron na beira, vai, vai, eu, relação, só vou mostrar, sobe, quer melhorar um pouquinho a saúde, cinedron, vitaminas, várias vitaminas tem lá dentro, vai, sopra, respira, ae, segurou, muito bem, muito bem, já deu pra dar aquele calor, hein, nossa senhora, vai, 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 volta, volta, vai, 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 ae, segurou, vai, vai, vai lá, vai lá, e volta, vai, e volta, pegou, 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 Agora faz o elhão. Sobe lá. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos, respira. Mais um pouco, fica. Muito bem, vamos começar a parte da ginástica agora, com esse salão de aquecimento mesmo. Tá? Segura na baixinha, não pode parar de uma vez. Respira. Assopra. Respira. Mais uma vez. Calma a nuca, subiu na ponta do pé. De leve, sem bater o copo. Força não, de leve. Sobe. Batei o cotovelo bem aberto. Sobe em cima do dedão, hein? Deixa eu fazer isso aqui, ó. Lá no dedão. Um, cinco, seis e sete. Descansou, chuto. Respira pela nariz, assopra pela boca. Bom dia pra todo mundo. É isso aí. Nossa, que calor. Tá muito quente, gente. Criançada ali, ó. Mas daqui a pouco vai chegar muita criança. Nossa, estamos de férias, né, gente? Cinco e seis e sete. Ali parou. Chuta. Muito bem. Presta atenção. Vai sair da frente. Chuta lá. Vai e volta, tá? É dezesseis de cada lado. E aí vai trocar. Espera um pouquinho. Isso. Vai lá, vai, dona Sebastiana. Vai. E é segunda-feira, hein, vai. Atenção. Praça na frente. Pouco, a perna chuta tem que assoprar, hein? Foi. Mais um, óbvio. E é só. Só. Barriga presa. Sete. Parou. Solta lá. Vai pegar tudo isso aqui. E aqui. Vai. Respira e assopra. Pula lá. Respira. Desse pegou. Desse pegou, hein? Posição do arco. Dois e um. Só mais um, óbvio. Olha só. Nossa senhora. Ui, parou. Nossa senhora. Vai. Respira, dona Sebastiana. Até pulmigando. Vai. Movimento grande demais. Solta. Muito bem. Vamos por mais curto. Afastou. Ui. Desceu. Ficou. Desceu. Descansa o outro. Vai. Ui. Isso. Desce. Vamos lá aqui, ó. Desce todo. Vai. Vai. Moça! Aê! Parou! Ui! Pega aqui no gol! Vai! Respira só, bom! Muito bom, muito bom! Pra descansar a parte da frente lá atrás, ó! Certo! Pega! Dois! Dois! Três! E quatro! Parou! Ó Muito bem Aí, balança É Outro lado, hein Segurou Ó lá Dobrou Puxa Três e quatro, vai Acho que eu amo essa praça Vai, vai Vai Ó, é o seguinte Você vai do meio pra lá Você vai do meio pra lá Vou Trabalhar aqui Vai, vai Eu também sou invocado Bora lá Dois Quatro Seis, aí, parou Aê, chuta Vai Vem pra lá Muito bem Afastou Não, mentira Fechou, voltou pro primeiro Vai, volta Espera Vem pra lá Dá uma sentada Vai Um Dois Três Quatro Assopra bem Mais um Uh Joelho de baixo Ó o joelho de baixo Vai, parou Solta Vai Vai Balança Não, não vai mexer não Pode ficar tranquilo Posicionou Dois Continua 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 Sete Só mais um Aqui, vai Um Um Seis Sete Oito Chuta Chuta Relaxa Pura Na Chuta Mais Desumbiu Na ponta do pé Vai Vai lá Vai lá Vai Isso Vai Continua Vai Um Mais um Muito bem Muito bem Muito bem Aqui, ó Vai Embaixo Me espera que eu vou avisar Vai Fica Segue aí Ó Pra pedir aqui, tá? Chegue aí Sete Descansar Chuta a perna Relaxa Chuta a perna Vai Pra descansar Segura aqui Não é aqui Aquele que puxa atrás Vai trabalhar aqui atrás Encaixa Desce Foi Tenta não encostar a perna O chão lá atrás, ó Tenta bater aqui livre Só numa perna Sete Oito Vai É Vinha tomar sal É isso aí Vai Eita Que delícia Que delícia Mais um pouco E vai Obrigado Vocês que estão aí Gente Assistindo Curtindo Comentando E compartilhando E doando Doe o real Para o canal Descansou Chuta lá Saúde SaúdealaiLibre ArrobaGmail É a nossa chave fix Ou o nosso WhatsApp 9 5994 5756 DDD11 Tá gente Vai Vai Vou pro lado Segura Isso aí Vai Posicionou Foi Segura o pé no chão Para fazer ginástica Para fazer ginástica Vem logo Vai 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 Relaxa 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 Abre o pé para fora Fica Fica Vai Vem 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 Vai Força Pra sentir A coxa Poxa Vai 5 Seja É Parou Chuta Chuta Vem Vem Aqui Olha Se puder Está aqui Desse jeitinho Aqui Tá Depois o couro Pé no chão Vai pegar aqui Espera Espera Posicionou Foi Foi Dois Vem Vem Cabeza Bota o cheiro Três Vai Vem Vamos lá. Vamos lá. Presta atenção, abriu. Esse pra fora e esse pra dentro. Mão na cabeça. Virado pra frente. Foi. E um. Continua. Seis, sete, oito. Mais um. A música acabou, mas a gente não. Cinco, seis, sete, oito. Mais um. Três, quatro. Cinco, seis, sete. Último, dois, três, seis. Fecha aí, parou. Subiu, subiu, subiu. Chuta. Outro lado. Esse é o último pra gente deitar, tá? Posicionou. Chuta aí. Um. Isso. Dois. Três. Agora a gente sabe que esse mês vai no campeão, então, né? Aí a gente já vem aqui no campo. Vai deixar aquela parte lá pra ele. Ah, é? É. Aí eles jogaram bastante, né? Cinco, seis, sete. Cinco, seis, sete. Só de não estar usando bagulho. Muito bem, gente. Pega o colchonete aí. Ó, quem quiser vender o mesmo. Pra você aí. Fazer a parte do abdômen e mais um pouquinho de bumbum. Ai. Deu uma boleta, então? Deu uma moleza. Deu uma molezinha já. Ó, deixa eu dar uma dica pra todo mundo aqui, tá? E pra vocês aí. Acabou a ginástica? Deu aquela moleza? Aquele sono? Às vezes acontece do olho querer fechar? Tem que fechar. Tem. Vou explicar o porquê, tá, gente? Que é o seguinte. Quando termina... Quando termina a aula, a nossa serotonina tá lá em cima. E aí a gente para, a serotonina começa a invadir o corpo. E aí dá aquele sono. E aí você luta contra esse sono, aquela serotonina boa não espalha como deveria. Então, quando der aquele soninho, fica pelo menos uns 20 minutos paradinha, sentindo aquela sensação boa. Tá? Pra serotonina pegar total. Sem culpa. Sem culpa. A gente, professor, tá mais nada. Dormir sem culpa. Exato, dormir sem culpa. É isso aí. O soninho da tarde ou aquele soninho depois da ginástica. Hoje eu pudei quatro horas da minha casa. Por favor. Então, quando a gente vai sair de casa, a gente vai sair de casa. Aí é difícil, hein? Mas a gente iria o passar. É isso aí. Bom, gente, pode deitar todo mundo. Vamos treinar. Vamos fazer o resto. Meu Deus, vocês economizaram? Esse papel higiênico é pra um buraco menor, Dona Sebastião, esse papel higiênico. É pra buraco pequeno. Não é pra buracão. É pra buraquinho. Aí, vem. Aí, ó. Põe o calcanhar no chão, sobe o quadril. Fica aqui comigo um pouco. Pode ficar todo mundo aí em cima. Aqui eu vou tomar sol. Não, sobe o quadril, sobe o quadril, sobe. Sobe. Mantei lá, mantei lá. Sobe a ponta do pé, né? Só pra buracão. Põe o palinho bem em cima. Só mais um pouquinho. Lembrando, gente, aí em casa, que o exercício pra glúteo é muito importante, tá? São os glúteos da gente, que faz a coluna ficar bem. Aí, desceu! Muito bem, aí. Ó, vocês vão me ver lá de cantinho, tá? Só pra vocês verem todo mundo. Agora sim, ó. Ponta do pé no chão. Subiu. Vai só balançar. Quero, espera. Vem. Vai! Quarto. Mão no chão, mão no chão. Quero, força, força. Vai no corpo. Vai no corpo. Vai no corpo. Tá dando praga, fica a dano na filha. Oito gol, fica a dano na filha. Gente, aí, parou. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Obrigado pela sua doação. Dõe o réu para o canal. Cadê? Maria Juscelino. Beijo, querida. Obrigado. Olha aqui, ó. Subiu. Subiu. E balançou. Dois. E aí, que é isso aí. Cada um no seu limite. Quatro. Relaxou. Ui. Aí, relata. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Larissa Moura Fitch. Momento bem sete aqui. Subiu a outra. Balançou. Pende a barriga subindo. Balançou. Oito, vai. Dois. Quatro. Sete. Balançou. Relaxa, cara. Relaxa. 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 E aí, aqui é o começo. Tem muito ativo. É. Até que você foi bem. Pra quem faz o quê? Ali é. E quando você fazia uma ginástica? É, mas eu tava fazendo só. Tava, né? É, eu tava. É lindo. É, me esticado. Abraço lá em cima. Vamos mexer na barriga. Eu não gostei. Eu faço. Tá lindo? É, eu faço. Aqui. Ficura lá. É maravilhoso. Vai, gente. A gente tem dez quilos na piscina. É, eu faço isso. Só andando dentro da piscina, assim, ó. Isso, isso. Olha pro Bigo. Olá. O tempo todo, olhando pro Bigo. Sete, oito. Sete, oito. Sete, oito. Ah, graças a Deus. É, segura aqui. Dizem que o melhor é do meio-dia na palma da mão. Vai. Isso. Só o do meio-dia. Só nessa parte aqui dos pés, ó. Na palma da mão e nas costas, já dá vitamina B, tá? Agora, se tá com o corpo inteiro, o sol libera aí. Isso, isso. Nenencinho recém-nascido que tá aqui, que terícia. Cinco minutinhos de sol na mãozinha dele. Vai, tá acabando. Seis, quatro, cinco, seis, aê. Parou. Alongou. Segura lá. Aqui, ó. Ao frenado. Espera, espera. Com as crianças, essa música. Vai agora aí. Um, dois, e um, e dois. Vai, vai. A sopa, espera, a sopa, a estrela, a sopa. Vai. Sete, dois, vai. Vai, vai. Vem, 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 vem. Sete, vai. Com o corpo inteiro, um. Vamos queimar gordura. Isso aqui queima gordura visceral. Gordura do fígado. Uou. Aê. Alonga. O abdominal não queima a barriga, mas queima a gordura visceral, tá? Aquela gordura que tá subcutânea, não. Mas a visceral, sim. É. Muito bem. Deixa eu ver, coração. Pena que já está acabando. Pode sentar. Vamos alongar. A barriga nossa é o nosso armazenamento de energia. A barriga nossa é o nosso armazenamento de energia. Ela mexe. A banana verde. Não, mas ela tá enorme. Ela tá enorme. Você tá achando. Eu tô achando agora. Ela tá enorme. Estica. Nossa, eu achei que é 23 mil. Muita coisa. Ah, é. Relaxa. A cara não lembra dela, eu acho. Não lembra. Relaxa lá. Ela tava, não tava. Lá em lugar que ela tava inchada. Puxa lá. A gente não pode parar, né? Do lado. Pronto. Paulo, você é do lado, né? Não. Paulo, vamos lá. Paulo, vamos lá. Vai lá na frente. Vai lá na frente. Aí volta. Aí volta. Ele que vem. Vai lá na frente. Vai lá na frente. Com a tentativa vai. Bora, dona Sebastiana. Bora, dona Luceira. Estica essa coisa toda aí. Isso aí, creme. Fechou. Puxa a perna direita ou a esquerda aonde quiser. Se escorra lá. Ah, dona Sebastiana tá sendo paquerada, gente. Aí troca de medo. Pode, claro. Puxa a outra. Agora se ela arrumar um namorado, ele vai apanhar dela. Ele tem dono. Ele tem dono, né? Olha que filha da mãe. Dá nele, dona Sebastiana. Sentou de novo. Praça lá atrás. Vai, vai, vai. Joga lá na frente. Pega ela do pé. Pega ela do pé. Mas ela vai ter um caso, dona Sebastiana. Ela vai ter um caso, gente. Mentira. Mentira. Mentira, tá? Faz daqui, ó. Esse formato aqui, ó. Faz daqui. Vai lá na perna. Faz daqui. Vai lá na perna. Faz daqui. Você fez com a minha, semana passada. A senhora sabe que não pode me contar que eu sou boca de cirí. Quer dizer que eu sou boca de cirí. Boca de cirí aberta. Eu sou na craia. . . . . . . . . . E vai lá embaixo Aí eu cheguei na minha forma Là que tu moro, lá мне uma piada lá no Pantaneta Subiu! Vira, vira, vira! Aí eu chamei ele, sem nome e venceu um vanilha A minha vizinha, a gente começou Lá na frente Ai, já começou a bater cair Mas, olha! Aí, já deu uma rostrada. Que que é, que é, cara? Aí, respira. Ele já quer namorar. E quantos anos ele tem? Dois. Sempre e pouco. Já é idoso. Olha, o idoso forte. Olha, já viu uma qualidade. Já viu uma qualidade aí, gente. A longa, olha. Até então não tinha visto nada. Nossa, deveria ir embora. Aí, subiu, gente. Aqui, olha. A senhora tá com quantos anos? Oitenta e dois anos. Oitenta e dois anos. E, olha. Uma mocinha. Parece que vai ter noivado. Que eu tô sabendo agora que ela me colocou. Segura, toca de lado. Ai, que marido. Eu não sou galinha velha. Eu não sou galinha velha. Eu não sou galinha velha. A senhora tem que dizer, tá? Eu falei, vai, vai, vai. Vai, vai-te embora, fulano. Põe uma perna aqui, alonga aqui, ó. Alonga, alonga. Subi. Sobe. E aí você volta, a Jussara tá... Bate nele que tem homem que gosta de apanhar. Vai saber se ele já paquerava a senhora há muitos anos. A esposa que é doente, olha, a esposa é doente, ele tá querendo arrumar ontem, dá uma olhada nisso Ele que passa carinho na esposa dele, aí subiu, agora falando sério, dona Sebastiana, não Tem muito homem sem vergonha, né? A mulher tá doente, tá cantando ela Aqui, respira, só senta esse vento Ah, mas é bom conversar da risada Meu Deus Joga lá atrás Ah, sopra Fecha, fecha só um pouquinho aqui Já contei, tô tudo com o ar, não fala não, pelo amor de Deus Mas é tudo mentira, tá? A gente conta que é tudo mentira Respirou, assoprou, respirou De novo Mais uma Eu falei com o meu filho Segurou? Namastê Eita aí Maravilha Vocês viram isso, gente? Vocês viram isso? Ela simplesmente foi cantada, dona Sebastião, levou uma cantada aqui pra mim, tinha, tava nervosa hoje ela Porque ela queria saber se ia ter aula ou não Ai, gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela aula de hoje, pela presença, sempre E pela paciência Deixa seu joinha, tá? Beijaquinha Tchau Tchau Tchau